Tu tô, tu tô, tu tô, tu tô, tu tô, uéi, DJ Escobar Faixa preta da putaria, ele é barato Tô lindo de sal, de barô, marulô, bruto no amarelo Alívio, o mostanguinho, o castor Só falta o grifo, o baixinho pra megan Foi liberdade pro nosso padrão O bonde que eu conheci foi maior satisfação Foi dos criados, a carica, a da copa, a do formigão Se tá no trem forte abraço, eu nunca esqueço de você A cara e a amarelinha, tá junto pra fortalecer Domingo de sol, Gilgaró, Amarolô Brotou no amarelinha, viu o Mustang e o Castor Só falta o Guifo, o Bassinho e o Flamengão Oi, liberdade pro nosso patrão TTD, para faz a gente mesmo Vila Aliança, Oi, liberdade pro Flamengo E na Coreia vai tomando de um em um Quem tá lá pesadelo é a tropa do 31 Buchecha e os amigos dando a continuação Liberdade a gente pede, o Mano Flamengão E o bode que eu conheci, foi maior satisfação Foi nos criar da Cari, foi da tropa do Formigão Só falta o Guifo, o Bassinho e o Flamengão Liberdade pro nosso patrão Liberdade pro nosso patrão Foi liberdade pro nosso patrão O bode que eu conheci, foi maior satisfação Foi dos criar da Cari, que é da tropa do Formigão Titânio, bem forte abraço, nunca esqueço de você A Cari e a Amarelinha, juntou pra fortalecer Domingo de sol, de Guaró, Amarolô Brotou no Amarelinha, viu o Mustang e o Castor Só falta o Guifo, o Bassinho e o Flamengão Foi liberdade pro nosso patrão E lá da tropa do Aro, QTD, Lagatixa Para a paz da gente mesmo, o Moquito e a Vila No RB, na Coreia, tá tranquilo É o 31 e o Buchecha, Zonó, esse é o bicho É a terra prometida, nós que pisou lá dentro Vila Aliança, pede mesmo, liberdade pro Flamengo Domingo de sol, de Guaró, Amarolô Brotou no Amarelinha, o Mustang e o Castor Só falta o Guifo, o Bassinho e o Flamengão Foi liberdade pro nosso patrão O bode que eu conheci, foi maior satisfação Foi dos Criar da Cari, que é da tropa do Fumigão Se tá no trem forte abraço, eu nunca esqueço de você A Cari e a Amarelinha, tá junto pra fortalecer Domingo de sol, de Guaró, Amarolô Brotou no Amarelinha, o Mustang e o Castor Só falta o Guifo, o Bassinho e o Flamengão Foi liberdade, ele veio na Pátria O PTD, Parapaz, a gente mesmo Vila Aliança, foi liberdade pro Flamengo E na Coreia, vai tomar no Juninho Quem tá lá pesado é a tropa do 31 O Checha e os amigos na sua continuação Liberdade, a gente perde O Mano Flamengão E o bode que eu conheci, foi maior satisfação Foi dos Criar da Cari, foi da tropa do Fumigão Só falta o Guifo, o Bassinho e o Flamengão Liberdade pro nosso patrão Liberdade pro nosso patrão Foi liberdade pro nosso patrão O bode que eu conheci, foi maior satisfação Foi dos Criar da Cari, que é da tropa do Fumigão Tentando, ter forte abraço, nunca esqueço de você A Cari e a Mararim, tá junto pra fortalecer Do Romingo de Sol, de Goró a Marolô Brotou no Amararim, viu, o Mustang e o Castor Só falta o Guifo, o Bassinho e o Flamengão Foi liberdade pro nosso patrão E lá da tropa do Aro, o QTD, Lagatixa Para a paz, a gente mesmo, o Muquisu e a Vila No RB, na Coreia, tá tranquilo É o 31 e o Buxê, Chazão Nóeste é o bicho É a terra prometida, nós que pisou lá dentro Vila Aliança, fé de mel, liberdade pro Flamengo Liberdade pro Flamengo Liberdade pro Flamengo